E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, porta-dado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorila 3D, gente, que tá sempre inovando na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Eu tinha perguntado sobre a inclusão das crianças no Se Joga. Eu queria até estender a pergunta pra o Fabrício, a gente tava comentando mais cedo, sobre crianças, né? Ele como influencer de jogos e tal, de divulgação de jogos e falar sobre isso. Como é que é a relação com os sobrinhos, a relação dele, como é que é a sua relação, Fabrício? Com brinquedos, né? Você contou uma história muito interessante pra gente quando você era criança sobre brinquedos. Porque assim, quando a gente presenteia um sobrinho, um amigo e tal, não sei o que, você quer dizer pra criança alguma coisa com aquele brinquedo, né? De repente ela não quer ganhar uma coisa, mas ela ganha. Às vezes você induz aquela criança, não, você precisa aprender a cozinhar, porque você precisa ser uma mulher que vai cozinhar e precisa ser esteticamente responsável, bonita, então toma aqui essa Barbie. Enfim, tem padrões de brinquedos e isso influencia muito na formação do caráter da criança. Eu queria que você comentasse aquilo que você falou mais cedo com a gente. Cara, é... Acho que eu me estendi demais, né? Não, eu começo com o lance do meu papo, do que aconteceu comigo quando eu era criança, né? E depois eu posso estender pra minha relação com meus sobrinhos, tanto os meus sobrinhos diretos, quanto o Filhos de Grandes Amigos, que são meus amigos de longa data e que eu considero sobrinho também e que contam comigo pra ter um tipo de entretenimento diferente. Porque como eu sou um tio que não tem filho, eu sou o tio maneiro que vai levar brinquedo e tal, que vai levar as pradas pra mostrar. Agora eu tô levando jogo de tabuleiro direto e tal. Ah, que legal. Quando eu era muito novo, devia ter uns 4, 5 anos de idade, a gente ia buscar... Foi antes do meu irmão nascer. Então foi até os 4 anos de idade, 5 anos ali. A minha tia é enfermeira, doutora em enfermagem, e é um exemplo pra mim de mulher que deu foda-se na década de 70, tipo, eu não preciso casar, eu não preciso ter filho. E, tipo, é uma referência de mulher foda pra mim hoje, de que eu converso e tal. Ela é doutora em enfermagem, tem livro publicado, ela se aposentou agora no FRJ porque ela disse e falou, eu já lutei contra muita coisa e eu não quero continuar lutando mais. Ela falou, eu vou fazer sociologia... Imagina as coisas... Ela virou e falou, eu vou fazer sociologia na PUC porque eu quero ser bem tratada. Ela falou assim pra mim. Então por que, tia? Porque ela foi professora da UFRJ a vida inteira. Então ela começou a vida acadêmica dela dentro da UFRJ, fez o mestrado na USP, depois o doutorado na UFRJ e a vida acadêmica dela foi coordenadora de enfermagem na UFRJ. Pico, minha tia é sinistra. Livro publicado é um exemplo que eu tenho pra mim. Ai, que linda admiração. Eu tenho tempo pra ela. É, e cara, tipo, quando ela se aposentou agora foi bizarro porque eu ia com ela quando eu era criança lá. Aí eu fui agora na despedida dela que fizeram uma homenagem pra ela. Quem era um daquela época que virou professor me chamou pelo nome. Eu fiquei chocado. E olha o Fabrício aí. Olha o Fabrício aí que vinha com ela. Eu costumo falar que eu falhei com a enfermagem porque tinha que ser sido enfermeira, né? Fui ser arquiteto. Não, que a gente ia perder você aqui no tweet. Aí foi essa parada, cara. Foi muito engraçado. Então, e como ela passou muito perrengue, né? Ralou o joelho na época da ditadura correndo da polícia e o caralho. Ela virou e falou agora. Não, agora eu não quero. Vem outra galera e faz isso. Porque ela não acabou o investimento em tecnologia, CNPq, isso tudo e ela cansou. Ela falou, vou me aposentar. Vou acabar de orientar quem eu tiver que orientar e agora luta vocês aí porque não dá pra lutar de novo. Não dá pra eu continuar. Ela tá fazendo 70 anos agora. Tá com 60 anos, vai fazer 70 anos. Passar o bastão pras novas gerações também. agora é com vocês aí. Sacou? Agora é com vocês. Aí quando a gente ia buscar ela, que ela já tava fazendo o mestrado dela, durante essa espera, minha avó me perguntou o que eu queria de presente de aniversário. Aí eu falei que eu queria uma máquina de costurar. Aquilo foi um desespero. A minha avó me olhou com... Minha avó foi contadora da igreja católica, que fazia ações comunitárias em igreja católica, que me fez fazer primeira comunhão, isso tudo, e não adiantou nada. Não é, Adelso? Desculpa aí, mas não adiantou nada. E fez essas paradas todas e ela ficou com o olho arregalado. Aí ela olhou pra minha mãe e minha mãe, não, mas esse brinquedo é pra menina. O que você quer pra você que é menina? Eu falei, pô, não, eu quero uma máquina de costurar. E o meu pai virou e falou, gente, calma. Ele passa o dia inteiro com a avó. A avó costura, a referência que ele tem de mulher foda é a avó, que tava o dia inteiro costurando ali, que costurava as minhas paradas. Minha avó até agora, até antes da minha avó falecer em 2013, se eu fizesse a minha bainha em outro lugar, de qualquer coisa que eu comprasse, eu ia escutar, cara. Eu comprava calça, aí eu comprava, por exemplo, eu comprava uma calça pra trabalhar na Taco do Centro. Aí tinha uma costureira do lado da empresa, que era só eu chegar ali, entregar ela, fazer a minha bainha, eu pegava no final do dia, tava resolvido. Eu fiz isso uma vez só pra nunca mais, cara. Mas sem querer se interromper, já interrompendo, seu pai foi um herói, e assim, mas ele fez o mínimo. Então assim, queremos mais mais pais do Fabrício no futuro. isso é o mínimo. As duas avós dele costuram. E a pessoa que eu ficava o dia inteiro, porque eu trabalhava, eu me pegava no final do dia. Quando minha tia tava na casa da minha avó, a gente... É uma preocupação. A gente precisa continuar esse exemplo, né? Porque mesmo hoje em dia, você ainda tem muita restrição, né? É um herói, mas assim, quando eu brincava quando eu era criança... Mas que é obrigação ele não ser... Ele só fez o básico. Mas na maioria faz o trabalho com o mínimo básico. Eu brincava muito... A maioria ia dar uma coça. É. Falar assim, não, tá maluco, não sei o que, papapá. E eu tinha muito aqueles brinquedos de montar prédiozinho, que deve ter vindo daí a arquitetura. Entendeu? Olha aí. Então, tipo assim, foi a parada. Eu não ganhei a máquina de costurar porque não era pra idade. Porque a parada tinha uma agulhazinha real e você girava do lado. Então tinha parada mínima de idade e tal. Acho que era de oito, dez anos pra cima. Porque tinha um maquinário mesmo real. Entendeu? Mas aquilo ali ficou e tipo assim, não foi uma pauta que veio depois. Ah, não. Eu quero continuar a parada. Passou. Porque aí eu comecei a conviver mais com a minha tia, a conviver mais com a minha mãe também. Porque a minha mãe parou de dar aula o dia inteiro. Parte do dia eu ficava com a minha mãe. E isso foi meio que se dissolvendo. Mas nunca foi uma questão. E com relação aos sobrinhos, os meus sobrinhos mais próximos, por eles terem lido morar fora do Rio cedo, que é o Caio, que são meus sobrinhos. Ele foi morar em Saquanema. E aí tem um outro perfil porque o meu irmão é surfista. Meu irmão viaja com fotógrafo pra fotografar ele surfando. Ele é free surfer. Então tu vai no Instagram do meu irmão agora, tem várias fotos dele surfando no final de semana inteiro que os fotógrafos de Saquanema fotografaram e mandam pra ele. Então é uma outra parada. Então o meu sobrinho lá, só que o meu sobrinho quando era mais novo, joga jogo eletrônico, já veio falar sobre jogo de tabuleiro comigo. Ele quer montar a parada em Saquanema de jogos de tabuleiro porque já tem 20 e poucos anos. A minha sobrinha mais nova é aquela que já tô tranquilo com relação ao empoderamento, o entendimento dela do que ela é na sociedade com 16 anos de idade. Ela terminou com o namorado de novo, ela botou foto no dia dos namorados com a minha mãe. Eu ponho o Matheus, tio, zero paciência com esses paros. Manda assim mesmo, caralho. Só vai. Vai, vai. Eu achei que seus sobrinhos fossem crianças e que tinha aquela questão de brinquedo, de menina, de menino. Esses são de sangue, mas tem meus filhos de amigos que também são meus sobrinhos, que estão muito próximos a mim também. São amigos meus há mais de 30 anos. Quem é um sobrinho meu mais velho de 14 virou e falou, tio, minha mãe falou que o senhor jogava RPG quando era mais novo. Pô, já que a gente vai viajar agora, vamos jogar um RPG? Eu pô, vamos. Eu fiz uma história de cabeça e aí, que foi a parte mais bacana, eu particularmente não acho muito maneiro essa coisa de tudo associar as meninas, crianças, a princesa. Princesa, princesa, princesa. Eu acho isso chato, chato, chato. Pode até ser babaquice minha, mas ver criança no shopping fantasiado de princesa toda hora e isso é uma parada que eu não acho maneiro. Você tem que falar, ó, não, aqui não é pra andar fantasiado, fantasiado não é, não sei, aí é o hétero de 44 anos chato, que eu não desconstruíu isso. Isso é uma parada minha. Aí a minha sobrinha tinha muito isso. Ela tem uma madrinha, uma tia de sangue que tudo papapá, e desde criança eu falo pra ela, ó, tu arruma tudo com geral, mas tu não me engana porra nenhuma não, cara. Tu pode enganar geral menos, eu falava assim mesmo pra ela. E ela ria, cara, ela ria, porque ela fazia todo mundo de gato e sapato comigo não. Aí teve uma parada muito maneira. Quando a gente foi fazer essa história, por ela ser minha queridinha, eu não nego isso, que é a Rafaela, eu virei e falei, Rafa, o primeiro bloco da história tu vai ser a personagem principal. Aí ela erra. Aí o pai dela é meu melhor amigo, o pai e a mãe dela são meus melhores amigos, são meus amigos há 35 anos, a gente tá junto desde criança e tal, são grandes amigos meus. Aí eu virei e falei, Rafaela, tu é a princesa, teu pai é o rei, tua mãe é a rainha, só que tu tá de saco cheio disso. Ela já virou e falou, tipo a valente, tio? Eu, tipo a valente. Ela já incorporou a valente, ela já entendeu, sacou. E eu já falei pros pais, ó, ela é a princesa que tá puta com os pais, não aguenta mais essa parada aí, não sei o que. Aí, amigo, você é alguma indireta? Eu, deve ser, conversa com a tua filha aí. Resolve com ela depois, eu já mandei logo assim. Eu tô aqui pra, o tio não tá aqui pra explicar, o tio tá pra complicar, mano. Pra vender o grilo, vambora. E, cara, foi sensacional. A história se desenvolveu com todos eles. Esse meu sobrinho que pediu, essa minha amiga e a mãe solo, aí no jogo, eu falei que a mãe dele sumiu e que o pai dele que ficou com ele. e que ele procura a mãe agora, sabe o que é? Aí ele riu pra mim e falou, maneiro, tio, maneiro. Com 14 anos, ele virou e falou, maneiro, tio. Que reflexão. Maneiro. Ele achou, ele é o mais velho. Até eu parei aqui assim. Aí ele virou e falou, maneiro, ele dá aquela risadinha. Tem que ser na minha vida também, porque eu também fui criada com mãe solo, fiquei assim. Aí ele chegou aqui assim, maneiro, tio, maneiro. E vambora, e vambora. e vambora tocando a história, tinha uns outros sobrinhos também. Aí eu fiz mais ou menos uma pra cada um. Tem uma sobrinha, tem uma delas que não é tão ligada a mim, que só me vê em festas, em aniversário. Não é aquele que chega e fala, tio, me abraça e tal. Aí essa eu já falei, pô, tu já é a elfa, já é diferente dos outros, mas tu tem o maior poder e tal. E foi maneiro que, durante a quarentena, ninguém tava saindo. Mas a gente decidiu ir pro meio do mato. Aí vamos pra Itaipava. Aí nessa vez que eu fiz a mesa de RPG. Aí teve uma segunda vez, eu falei, gente, eu não vou, eu tô dando aula presencial, então eu não sei se eu vou pegar alguma parada ou não, então eu não vou. Não vou. Porra, mas, porra, faz o teste. Cara, não vou fazer, eu tô dando aula duas vezes por semana presencial. Então eu não vou viajar com vocês porque eu posso estar pegando uma parada aí no meio do caminho. Se eu estivesse trabalhando de casa, que nem da última vez, eu até iria, mas não é o caso. Aí essa sobrinha que tem menos ligação comigo, ela virou e falou, pô, tio Fabrício, não vai, dessa vez não vai ter jogo, né? Ela falou no carro indo pra parada. Aí minha amiga, e a minha amiga me mandou mensagem, olha o que tu fez com a minha filha. Ela acabou de falar, o tio Fabrício não vai, não vai ter, não vai ter o RPG. Mandou assim mesmo, cara. Isso é maneiro, porque é a sobrinha que eu tinha menos relação, que era mais assim, tudo bom? Tudo bom, Julio? Oi, tio, tudo bem? E isso me lembra uma coisa da palestra de ontem, do Arnaldo, que ele tava falando que o jogo gera aderência. Então assim, quando você joga com os teus alunos, você cria a aderência dos teus alunos pra ti, então você, você atrai de certa forma, então assim, você é o melhor professor, professor favorito que joga e tal, e o cara, e o aluno não vai ter, não tem coragem de prestar atenção em outra coisa que não seja a sua aula. Eu vejo na aula do Leonardo Costa lá no IFRJ, os meninos não tem coragem de pegar no celular pra olhar nada enquanto ele tá dando aula. Eu acho isso muito legal. Aí falta um sobrinho só. Esse é ligado a mim também. Só falta um, só falta um, é o último. Mora até mais, mora perto de mim também e tal, e ele joga basquete, ele é federado de basquete, com 13 anos de idade, ele é tricolor, jogou pelo Fluminense, agora tá jogando pelo Botafogo e tal. E eu achava que ele ia ser um que a menos se aproximar disso, porque ele ia ter uma vida esportiva e um preconceito, porque o meu irmão era assim, meu irmão jogava RPG quando a gente era mais novo, depois que ele aprendeu o surf, ele nunca mais jogou RPG com a gente. Ele simplesmente foi pro caminho dele e tal. Aí eu falei assim, pô, vou botar ele de clérigo aqui e tal, vamos ver qual é ela. Cara, quando ele voltou, o pai dele, que também é um grande amigo meu, o Daniel virou pra mim e falou, meu irmão, o que que tu fez com essas crianças no final de semana? O Daniel tá criando várias histórias de vários personagens e tal, que ele porra, que pena que ele não joga RPG com os amigos dele do prédio, porque o outro mais velho joga com os amigos do prédio. Sacou? Ele já não joga, ele falou, porra, ele já não vê a hora de ter o próximo pra poder jogar de novo, porque ele tá se amarrando nessa história. E todo mundo me perguntando, o que que tu usou de regra? Eu não usei regra nenhuma. Eu só criei uma história pra cada um, cada um dizia o que ia fazer e como que você quer fazer? Ah, eu quero fazer assim, tio. Aí eu, beleza. Aí eu tinha um dado no celular, que eu rolava o dado no celular pra ver a probabilidade do que que ele conseguia fazer. E vambora, sem regra, sem sistema nenhum, que é o que a gente chama de free RPG, freestyle. E brilhou. Então eu penso que falta um pouco dessa conexão. Não tem aquela coisa, ah, hoje tá tudo digital, estamos perdendo as conexões. Eu não vou ser o tio chato porque eu vou acabar aqui, vou entrar em algum jogo de tiro aqui e dar tiro. Fazer algumas coisas aqui, entendeu? É isso que eu vou fazer. Só que eu penso que falta mais essa conexão das pessoas. Um jogo de tabuleiro tá na minha vida há muito tempo e essa conexão vem daí. O Elson, ele mora a vida dele inteira, a 200 metros de mim. A gente foi se conhecer agora. A gente frequentou o Imperator, a gente frequentou o Sindicato do Shopping do Meia, vários lugares. e a gente foi se conhecer tem 5 anos, 6 anos, cara. Por causa de Júlio Tabuleiro, o cara que mora 200 metros de mim, a rua do lado. Existem duas ruas que saem de um cruzamento. A Torre Sobrinho e a Miguel Fernandes. Ele mora na Miguel Fernandes. Se não fosse board game, vocês nunca iam se cruzar, né? Sim, sim. Se não, é exato. E a gente, é exatamente isso, o Fabrício tá aqui e eu tô aqui nessa ponta. É isso. A 200 metros um do outro. Impressionante. É impressionante. Eu também fui fazer amizade com os meus vizinhos do prédio por causa de porque eu vi um deles com o jogo de tabuleiro no elevador. E aí, depois quando eles, eu falei, entrei no grupo do WhatsApp, aí no início não deu porque era tarde, isso aqui, depois eles marcaram um outro encontro numa chuperia que tinha do lado do prédio, que era um pouco mais cedo. Aí eu chamei a minha irmã, catei a minha irmã debaixo do braço, vamos jogar com a galera do prédio. Ela, tá bom, vamos. Ela é super animada. Aí a gente foi jogar, a gente chegou a jogar algumas vezes com eles ali também. Mas é isso, conhecer as pessoas do prédio por causa do jogo de tabuleiro. Tem alguns anos já, deve ter uns quatro, uns quatro anos, eu acho. Foi quando eu comecei a ir pra eventos também, que tava assim, nesse frisson de caraca, quero jogar, quero conhecer mais jogos, né? Tava muito animado, assim, querendo conhecer mais. E aí vi os caras no elevador, gente, onde vocês estão jogando? É em algum lugar, porque era mais de uma pessoa e tava saltando no play e falei, caraca, tá rolando um evento de board game no meu prédio, eu não sei como assim. Não era um evento, era um encontro. É. E aí passou a ser na choperia do lado e era bem maneiro. Maneiro, maneiro. É, mas eu acho legal esse papo do brinquedo, né? Eu tive uma orientanda lá na escola que ela fez uma monografia sobre propaganda de brinquedo e as características que levavam pro feminino ou pro masculino. Então ela analisou as propagandas e tal. E aí a gente leu muito sobre isso, né? Sobre essa pedagogia cultural que vem desde a infância, do que que a gente, o que que permitem ou do que que tiram da nossa mão, né? Que nem essa coisa da máquina de costura. E teve um artigo que eu lembro que era, assim, entrevistando professoras de educação infantil e tinha uns relatos do tipo, ah, essa menina veio com um tênis de dinossauro. Isso não é coisa de menina. Isso é feio. Isso é agressivo. Então o menino queria brincar com um vestido de noiva e a gente não deixou porque isso é coisa de menina, né? E uma coisa que a gente falou na palestra, né? Foi até essa questão do o que que se oferece em termos de brinquedo, né? De variedade. Pro menino se dá um jogo de construir, de montar. Até o Lego, né, gente? Mesmo o Lego tem uma linha para meninas com um monte de coisa rosa e lilás. Por que que tem que ser rosa e lilás pra menina, né? Por que que você não tem uma diversidade de cores e de projetos e de construções e de mundos? Por que que o mundo da menina tem que ser rosa e lilás? A gente não se joga uma vez a gente fez uma edição quando a Damares teve a polêmica fala do meninas vestem rosa e meninos vestem azul a gente fez a edição que era ao contrário os meninos vestiam rosa e as meninas azul o Fabrício foi de rosa de pré-edição a gente convidou o público porque aí a gente faz esse movimento todo, né? Não é só a gente a gente faz o público engajar junto assim e foi todo mundo os meninos de rosa e as meninas de azul e aí nesses eventos a gente tira a camisa do uniforme pra poder fazer eu fui lá pra Saara pra comprar camisa rosa e azul pra todo mundo entendeu? E pra que essas essas coisas né? Por que tanto medo de misturar, né? Exatamente Por que tanto arquiteto eu já ouvi bastante como que isso tudo é construído imagino como que isso tudo é construído culturalmente eu já li um estudo também falando que até um certo ponto na história ocidental o rosa era tido como uma cor masculina porque era mais vibrante era mais forte e trazia essa força e o azul era mais suave e era de menina e aí inverteu o púrpuro era dos reis porque era uma cor de fome eu consegui, cara aí hoje o cara bota um púrpuro por aí ah, é carnavalesco sacou? A Mary Flanagan que é uma pesquisadora de jogos americana ela tem uma palestra na Game Designers Conference Game Developers Conference do GDC que ela fala do jogo da amarelinha ela fez um estudo com os alunos e perguntava amarelinha é jogo de que? de meninas menino ou neutro e aí tinha os alunos falavam muito que era de menina e aí ela mostrou ilustrações mais antigas de meninos jogando e aí ela faz uma coisa que eu acho bem interessante que é ela propõe um exercício que é de desenvolver uma amarelinha hipergenerificada então ela propõe assim o que que seria uma amarelinha masculina muito masculina ou muito feminina e aí ela discute os estereótipos de gênero a partir disso botar um crocodilo na casa dois né pra comer um maluco tem umas paradas tipo tem que fazer muita flexão masculina tem que crescer no chão fazer flexão poxa não sei o que e tal e aí ela quebra os estereótipos né discute os estereótipos a partir do exercício bem interessante